Mais mil, mais mil ó Cinco mil e quinhentos Cinco mil e quinhentos Cinco mil e quinhentos Cinco mil e quinhentos Quanto quinhentos Você tem coração erótico É verdade Bora mais, quem vai mais aí Bora, já tem cinco e quinhentos já Cinco mil e quinhentos Como é o nome do senhor? Se fosse entrega a ele Joel Focha no boi Cinco mil e quinhentos Cinco mil e quinhentos Tá aqui ó Tu vai Tu vai Ei, ei Jardiel É cheio meu filho Bora meu filho Cheio nem irmão Oi Cadê minha meninice Meus primeiros Madrugais Morreu a minha esperança Maior